E aí galera, esse é o nosso segundo vídeo sobre GT100. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o delay, sobre o tap tempo, algumas dicas. Deixe o seu like, seu comentário, se inscreva e espero que esse vídeo sirva para ajudar alguém. Beleza galera? Valeu! Para você que gosta de usar o delay, é interessante utilizar com o tap tempo, o BPM, para você poder mudar o delay dentro de cada música. Então na GT100 eu uso dessa forma, eu direciono o Axel CTL para que ele seja o cara que vai controlar o meu tempo do delay. Então eu venho aqui em Ctrl Express, Axel primeira opção, nessa primeira opção eu vou dar a ele a função que eu quero. Então eu procuro aqui o BPM tap, ele que vai fazer isso. Aqui tem a opção do delay tap, mas essa opção não vai fazer com que o Axel me dê o tempo à medida que eu for pisando. Tem que ser a opção BPM tap. Beleza galera? Minimo off, max off, e nessa última opção aqui, max on, e nessa última opção aqui tem que deixar toggle. Beleza? Não deixa em moment, deixa em toggle. Beleza. Feito isso, o meu Axel passa a ser direcionado ao BPM. Um exemplo disso, eu venho aqui, no meu delay, ativo ele, né? E ó... Se eu quero ele mais demorado... Mais rápido, né? Isso aí vai depender do tempo da música, né? Então fica interessante. O batera marcou o tempo da música, você já sabe o tempo da música, ó... Pisou aqui... E aí você tem o seu delay no tempo que você quer. Agora, para que isso funcione, o seu delay tem que estar com BPM e as figuras musicais. A mais usada é a semínima, né? Porque ela geralmente é a figura que marca já o tempo das músicas. Se o seu delay time aqui estiver com os números, tá vendo? É... Quando você mesmo regula manualmente o tempo do delay, o tap tempo não vai funcionar. Olha só. Já tá com o tempo... Vamos supor que eu coloquei aqui em 500 e... Vamos supor que eu coloquei aqui bem pra ficar... Aqui o delay tá regulado manualmente, ó... Aí o seu tap tempo não vai funcionar. Eu posso apertar aqui, ó... A hora que eu quiser... O tempo que eu quiser que não vai alterar em nada, ó... Porque ele tá regulado manualmente. Então, para que o tap tempo funcione, eu tenho que deixar aqui com as figuras musicais. É... No caso, a semínima, que vai te dar... É... Um funcionamento melhor. O tap tempo não... Ah, meu filho... Demora... No caso, a semínima, que ela vai ser melhor. Porque, geralmente, a semínima já é o que marca o tempo das músicas, né? Então, vai se enquadrar melhor. E aí, o tap tempo vai funcionar. Inclusive, aqui, você pode ter a opção da colcheia pontuada. Ela vai te dar o delay do Hilson, né? O delay do... Do U2, né? Então, vamos lá. Vamos testar essa colcheia pontuada aqui. Vamos botar aqui em 90. No effect leve. Acho que é menor. Vamos lá. Mexendo o tempo aqui, né? E uma coisa bacana é o seguinte. Você vem aqui no seu delay. Deixa ele em colcheia pontuada. Feedback 45. Effect leve 90. E você vem aqui no FX2 e coloca o sub-delay. Para você ter uma outra opção de delay. Deixei ele em semínima. Normal. Com o delay normal. Feedback 40. Efeito leve 70. Salvou isso aqui. Lembra do modo manual do primeiro vídeo. Vem no modo manual e eu vou fazer o seguinte. O delay. Vou deixar os dois desativados aqui. E o FX2 vai ser o meu sub-delay. E aí, eu quero tocar o meu delay normal na música. Eu venho aqui no FX2, marco o tempo da música. Eu vou tacar o meu delay. Aí, no meio da música, eu quero brincar com o cocheia pontuada. Eu desativo o FX2, que é o meu sub-delay. E ativo o meu delay cocheia pontuada. É só pisar no tempo para ele adequar na música. Então, beleza. É isso, galera. Você pode brincar com os seus delays e usar eles dentro de qualquer música, dentro de qualquer tempo. Usando o Axel CTL como tap tempo. Beleza? Lembrando que o seu delay tem que estar com a figura musical. A semínima é a mais indicada, que já marca o tempo mais certinho das músicas. Você pode usar a cocheia pontuada e direcionando aqui no Axel para o BPM tap. Não delay tap, que ele não funciona da forma que a gente quer. É o BPM tap. Beleza, galera? Espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Se você gostou, dê um like aí. Comente, se inscreva no canal. E vamos que vamos. Beleza? Valeu. Um abraço.